Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. O vídeo de hoje quero dar uma boa sugestão de um suco muito gostoso, muito nutritivo e cheio de fibras, que é feito apenas por três ingredientes. Então vamos ao vídeo. Temos aqui apenas três ingredientes, que é manga, maçã e cenoura. Primeiro vamos cortar a maçã com casca. Tiramos essa parte do meio. Depois tiramos a parte do meio, vamos cortar em pedaços pequenos para pôrmos aqui no liquidificador. Vamos lá. Vamos lá. Tchau. 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 Vamos usar duas cenoras porque essa cenora é muito pequena, se fosse uma cenora grande Vamos usar uma cenora de amurdoar apenas um Vamos usar uma cenora de amurdoar Depois de lavarmos, cortamos também pedaços pequenos para o liquidificador. Depois acrescentamos meio litro de água. Neste suco não precisamos pôr açúcar, porque a manga já é doce. Fechamos e vamos bater. Já temos o nosso suco no liquidificador. A nossa mistura já está batida, podemos desligar e retiramos já já. E assim como fica o nosso suco de maçã com manga. Está bem cremoso, não precisamos de coar este suco. Vamos pôr algumas pedras de gelo. Deixe-me provar um pouco. É uma delícia. Espero que tenham gostado do vídeo. Inscreva-se no canal, dê um like. Até ao próximo vídeo. Tchau!